O brasileiro adora bumbum, desde sempre. Não adianta nem dizer que é coisa de agora e eu sei que você aí em casa, menino ou menina ou menine, adora um bumbum também. Então agora a gente vai ver o bumbum que está fazendo mais sucesso na Globo. Lá na novela Todas as Flores. É o do Nicolas Prats, vamos ver juntos. Ele é inteligente, carismático, bonito, talentoso. Pronto, falei. Opa, quem vai falar é Nicolas Prats. Sobre Renato, seu personagem nas telonas. Já foi meu, Renato. Já foi, já foi tímido, já foi bem retraído. Mas por conta do meu ofício, a gente tem que aprender a se colocar, tem que aprender a se comunicar. Em contrapartida, você também está em uma novela, né? Sim. Que é Todas as Flores. Todas as Flores. Isso aqui, essa corrente que eu estou observando, é o amuleto daquele dia? Não, não. Posso explicar o amuleto? Não, essa aqui é a minha, essa aqui é a minha, essa aqui é a minha. O amuleto é o seguinte, é... Pô, o dia também estende. Exatamente. O Diego, pra mim, que é meu personagem de Todas as Flores, é um grande renascimento. Pra sempre. Todas as coisas que acontecem com ele, ele renasce, renasce, renasce. Eu pesquisei a figura da Fênix, né? E aí... Que a Fênix renasce das cinzas, eu também sou apaixonado. E aí, peguei esse amuleto, não tem nenhuma referência dramatúrgica a ele. É uma coisa mesmo que eu quis criar pro personagem. E aí, no dia do incêndio, lá teve até uma confusão, que as pessoas falaram... Ele disse que o amuleto... Não, quem salvou foi Deus, foi milagre, não tem nada a ver. Você tava no dia do incêndio? Você tava gravando? Ninguém tava. Foram nos sete minutos que não tinha absolutamente ninguém lá dentro. E aí, os bombeiros foram assim, maravilhosos. Ninguém precisou sair correndo, não teve uma gritaria, não teve corredor. Não teve ninguém. Era só... Todo mundo que fazia parte da produção só viu uma fumaça e depois a gente percebeu... Que era a Rhodes. Mas assim, graças a Deus, ninguém chegou nem perto de passar mal, ser ferido, nada. Tudo certo. Agora, uma última pergunta, me perdoe, não quero te deixar envergonhado, mas... A cena que você tomou banho, eu vi quatro vezes. Vi 200 vezes. De uma naturalidade, quantas pessoas tinham no set aquele dia? Você estava na sua casa. Mas é, eu tô em casa, quando eu tô interpretando, eu tô em casa. E na verdade, assim, toda cena tem um propósito, né? Não é nudez pela nudez. Não, mas... Ali tem, tanto quanto na cadeia também, né? Então, toda cena é uma equipe que eu já conheço, assim, há bastante tempo. E acredito que seja por isso que seja muito comentado também. Porque, nossa, olha... Foi o primeiro banho depois da cadeia. Aquele momento de tortura. Foi comentado. Foi, foi comentado. Foi comentado. Tá tudo certo. E por que você reage a esses comentários? Quando você leu, assim... Ah, eu acho o maior barato, cara. Eu acho o maior barato. Eu acho que quando a gente tá... Acho que qualquer reação do público é válida. Assim, de verdade mesmo. Qualquer reação. Porque o ser humano é tão complexo, a gente não sabe... Primeiro que a gente não... A gente tá fazendo um trabalho com a melhor das expectativas, né? Quando veio e que foi a resposta do público que aconteceu, a gente já ficou assim... Nós juntos. Eu abraço toda... Toda a resposta do público é abraçada por mim. Não tem essa. Ai, ai, dona Corazza. Vi 200 vezes. Sei, viu?